Música Saudações Terráqueos, o vídeo a seguir é incrível. Trata-se de um vídeo gravado por uma câmera de segurança, em Chino Valley, Arizona, em 24 de julho de 2017. Confira o depoimento do dono da câmera de segurança. Em seguida, veja o vídeo, e as edições que fizemos. Este é um vídeo de um sistema de vigilância de segurança, em Chino Valley, Arizona, Estados Unidos. Nós estávamos assistindo por outro motivo, quando percebemos que um objeto estranho voou pelo céu, a uma velocidade incrível. A visão é para o norte e noroeste, e o objeto parece voar, em linha reta, do sudeste ao noroeste. Passa por trás do telhado da casa, viaja para dentro e por trás das nuvens, então reaparece por um momento, antes de ir para trás das árvores. Estávamos no prédio no momento e não ouvimos nada. Uma pessoa com quem falei, disse que ouviu uma história sobre algo que não podia explicar no céu, no outro dia, mas não consegui falar pessoalmente com a pessoa. Todos os pensamentos são bem-vindos. Abraço e obrigado. 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 Abraço e obrigado.